Se a Débora Bergamasco tem aqui um assunto para que a gente possa se debruçar. O Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, solicitou que sejam dadas explicações, esclarecimentos sobre... ele deu 10 dias para que o governo gaúcho e a Assembleia Legislativa expliquem a flexibilização nas leis ambientais do Estado. Certo. Agora, a gente até que falou isso bastante, Bergamasco, que inicialmente a gente ia falar salvamento, as pessoas serem salvas e tudo mais. Depois, expectativa para baixar a água. Como é que vai ser o processo de recuperação das casas? E que em algum momento ia chegar essa hora de... Tá, agora vamos entender se alguém deveria ter feito algo a mais e não o fez? Supremo Tribunal, portanto, né Débora, cobrando. Isso mesmo. Então, vamos entender, Elisa, do que se trata exatamente esse pedido de explicação. Então, ministro, como você disse, ministro Edson Fachin, quer levar, inclusive, essa discussão para o plenário. Ou seja, quando os ministros se reúnem presencialmente para discutir, geralmente eles fazem essa opção em temas mais delicados ou de grande relevância nacional. e daí eles evitam o plenário virtual, em que apenas depositam eletronicamente ali seus votos. Ok. Então, ele vai dar 10 dias para que tanto o governo, o governador Eduardo Leite, que sancionou a proposta, quanto a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que aprovou a proposta, e daqui a pouco eu falo exatamente o que é a proposta, para dar explicações. E nesses 10 dias, né, de acordo com... A gente procurou aqui, a CNN procurou tanto o governo quanto a Assembleia, eles ainda não responderam para dizer, né, se vão responder no prazo ou não. Mas, enfim, é a lei, né, devem cumprir. Mas também tem 5 dias para que a Advocacia Geral da União e também a AGU, deixa eu ver o que é mais... Ah, desculpa. E a Procuradoria Geral da República, a PGR, que é o Ministério Público Federal, também se manifestem. Então, a AGU e PGR se manifestem em 5 dias e os envolvidos, governo do Estado e Assembleia Legislativa, em 10 dias para se manifestar. Ok, mas o que é esse projeto? Aí eu consegui buscar aqui uma reportagem que o nosso analista Caio Junqueira, aí de São Paulo, colocou logo que esse assunto foi aprovado. Na verdade, logo que o partido, o PV, o Partido Verde, questionou no Supremo Tribunal Federal a aprovação desse projeto. Então, vou só retomar aqui para vocês, que é o seguinte, diz aqui a matéria do Caio Junqueira, analista. Quando o Partido Verde havia acionado o Supremo Tribunal Federal, isso aconteceu logo depois da sanção, que foi em abril. Esse projeto, ele foi aprovado em março, foi sancionado em abril e as chuvas começaram aí, essa tragédia toda, em maio. Então, é muito recente, né? Não dá, talvez não dê para falar exatamente, Elisa, numa situação de causa e efeito, porque essa lei foi aprovada, então isso aconteceu. Mas é um caminho que talvez seja muito ruim para o futuro caótico que nos espera. Então, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, para que o Supremo diga, olha, essa lei que vocês aprovaram na Assembleia, no Governo do Estado, ela é inconstitucional, não pode valer. Então, é isso que o PV pediu ao Supremo e, por isso, Fachin está pedindo a manifestação. Porque eles dizem o seguinte, que a ação, essa ação proposta pelo PV, diz que o código aprovado na Assembleia flexibilizou regras ambientais para que possam ser construídos reservatórios de água dentro de áreas de preservação permanente ambiental. E, por consequência, teria, assim, afrouxado os regramentos ambientais, permitindo intervenções variadas, como a título exemplificativo, cortar a vegetação nativa em áreas de preservação permanente. Olhar crítico, né, em relação ao meio ambiente e o que nós estamos fazendo em prol do meio ambiente, né, Débora Bergamasco?